A gente vai falar do Supremo Tribunal Federal, o ministro do Supremo Gilmar Mendes tem atuado nos bastidores do poder contra a PEC, que limita decisões individuais na Corte. Segundo a colunista Malu Gaspar, do jornal Globo, Gilmar estaria inconformado com a aprovação do tema no Senado. Agora, o ministro busca apoio contra a proposta com lideranças da Câmara, onde a PEC vai ser analisada. Entre elas, o presidente da Casa, Arthur Lira. O deputado desengavetou uma proposta de autoria do vice-presidente da Câmara, Marcos Pereira, elaborado a partir de um grupo de trabalho presidido pelo próprio ministro Gilmar Mendes. O projeto propõe que as liminares sejam permitidas apenas durante o recesso no judiciário, desde que sigam a jurisprudência do tribunal e sejam julgadas na primeira sessão após a retomada dos trabalhos. O projeto de lei, que fará um contraponto direto à PEC que limitou as decisões individuais de ministros, será votado no próximo dia 12. Silvio, a articulação rolando solta em Brasília. Gilmar Mendes ficou muito descontente, não gostou da aprovação dessa PEC que limita as decisões monocráticas, decisões individuais. E saiu correndo para fazer, para costurar um acordo na Câmara de Deputados junto com Arthur Lira, presidente da Casa. E aí ele conseguiu desengavetar aí um projeto para, de alguma forma, colidir com essa PEC que foi aprovada pelo Senado. Um projeto que ele mesmo ajudou na gestação. Você acabou de ler no enunciado, Paula. Ele participou de um grupo de trabalho justamente para dar origem a esse projeto. Ou seja, é literalmente o papel do legislador o que o Gilmar Mendes está fazendo. Ele está articulando, ele está tentando interferir no trabalho do Congresso Nacional e ele participou da elaboração de um projeto. Como se não bastasse todo o trabalho que ele deveria ter no Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição, sobretudo. E seguramente o gabinete dele tem uma fila de processos para analisar. Mas ele quer participar da vida política, porque este tribunal não só tomou gosto pela política, como resolveu decidir os rumos do Brasil. E aí é evidentemente que o presidente Lula, por ter sido reabilitado para sair de Curitiba até o Palácio do Planalto, pelo Supremo Tribunal Federal, faz parte desse consórcio de poder. É disso que se trata. O ministro Gilmar Mendes reagiu, regado a bile, de forma colérica, num ataque ao Congresso Nacional, quando a PEC 8 passou pelo Senado. chamou os senadores de pigmeus morais, travestidos de estadistas. Essa foi a declaração do ministro Gilmar Mendes. Quando ele deveria, e eu vou repetir isso quantas vezes for necessário, se ater ao papel, a prerrogativa da casa que ele representa, da casa que ele é o decano, é o Supremo Tribunal Federal, é o Poder Judiciário. Quanto mais o Supremo Tribunal Federal tentar cruzar essa linha, tentar irromper contra o Congresso Nacional, mais fica claro para a população o que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um regime que já não é mais uma democracia. Talvez seja uma democracia relativa. Porque agora, até contra a liberdade de imprensa, chegaremos lá daqui a pouco, a Suprema Corte resolveu dobrar a aposta. E por que tudo isso está acontecendo? Tudo isso está acontecendo porque eles, repito, este consórcio formado pelo presidente da República e pelos ministros que comandam o Supremo Tribunal Federal, entre eles o decano Gilmar Mendes, percebeu uma onda crescendo na sociedade, uma onda de insatisfação contra os abusos cometidos pelo STF. Essa onda começou a ser notada em instituições verdadeiramente democráticas. Está aí a Ordem dos Advogados do Brasil que resolveu despertar, que resolveu mostrar que o estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil estava sendo rasgado pela Suprema Corte. Está aí a imprensa que decidiu perder o medo de criticar o Supremo Tribunal Federal e em editoriais fortes e contundentes passou a criticar os ministros da Corte. Está aí o povo de volta às ruas. Nós vimos isso aqui na Avenida Paulista no final de semana. As pessoas voltaram às ruas porque a rua é do povo e o povo é soberano. O poder emana do povo, diz a nossa Constituição. Mas para que Constituição? Se eles seguem o regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Então, em algum momento, o Congresso Nacional vai ter de reagir e ter de colocar a praça de volta no seu sistema de pesos e contrapesos. Por fim, se o senhor Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, entrar nessa, ele vai passar um atestado claríssimo de que se trata de um recibo pelo ministro Gilmar Mendes ter arquivado, na metade do ano, a investigação dos kits robótica em Alagoas. Quando a Polícia Federal chegou a um assessor dele e havia uma planilha com o nome Arthur, era dinheiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e, por pouco, o senhor Arthur Lira não esteve às voltas com a Polícia Federal. Mas Gilmar Mendes safou Arthur Lira disso. Vamos ver se se trata de um recibo. Pois é, Pioto. Logo depois que essa PEC foi aprovada pelo Senado, Gilmar Mendes veio a público, falou dos pigmeus morais e também falou que o STF não aceitaria intimidações. Agora a gente observa essa costura de Gilmar Mendes com Arthur Lira, como bem lembrou o Silvio, vale lembrar, em outubro, o ministro Gilmar Mendes mandou simplesmente destruir os áudios que foram captados com autorização judicial no inquérito em que Arthur Lira era investigado, no caso dos kits robóticas para escolas no Alagoas. Bom, vamos lá. Quem está sendo intimidado é a Constituição pelo Supremo Tribunal Federal. Quem está sendo intimidado é a democracia brasileira. Quem está sendo intimidado é o povo brasileiro. Quem está sendo intimidado é a lógica que nos levou e nos trouxe até aqui. Por decisões, o Supremo Tribunal Federal arrevelia do que já estava pacificado no entendimento legal do país. Mas eu acho que dá para enxergar um lado bom nessa questão do Arthur Lira. Porque está tudo às vísceras. Está exposto às vísceras. A decisão dele, e eu tenho feito menção a esse fato desde lá de trás, quando o Senado, digamos, houve uma ressurreição do Senado, que tem o poder de mexer em boa parte das coisas do Supremo. É o único poder que pode, inclusive, a única casa especificamente que pode, por exemplo, votar impeachment do ministro do Supremo. Não fez ainda, mas toma uma decisão que começa a, pelo menos, impor limites e limites constitucionais ao Supremo. Não é nada arbitrário que está saindo do Senado da República. Mas o fato de estar tudo exposto às vísceras ajuda. E o melhor que poderia ter acontecido neste caso aconteceu. Foi essa reação, como disse o Silvio, para usar a expressão do Silvio, colérica de Gilmar Mendes. Era o melhor. Se ele não tivesse passado esse recibo, talvez as coisas tivessem uma certa dificuldade para acontecer. Aí a gente teria uma negociação de bastidores que ninguém teria acesso. Poderia se imaginar que o Supremo não teria gostado. Não, não. O Supremo disse isso com todas as letras. Aliás, de forma agressiva. Você não pode ser ministro do Supremo e chamar senadores de pigmeus morais. Independentemente da condição de cada um. Não. Isso não é o seu direito. Isso não está na lógica de um ministro do Supremo. Essa reação é a melhor coisa que poderia ter acontecido para esse debate ser realmente exposto e que a gente consiga avançar. Porque o Senado vai o quê? Vai se apequenar, sendo chamado de pigmeu moral? Ou a Câmara agora vai simplesmente ignorar o que o Senado, a casa, a irmã ali dentro do Congresso Nacional está fazendo? Então, se for para enxergar um lado bom, e eu particularmente estou enxergando, é essa reação desproporcional, aliás, chamada dessa maneira pelo próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Supremo Tribunal Federal. Essas articulações crescentes, neste momento, embora joguem, obviamente, um ar de temeridade de que tudo pode ser piorado, na verdade chamam muito mais gente para o debate. A gente está vendo isso acontecer. Muita gente que, vamos lá, se omitiu do debate lá atrás, quando a gente viu o Supremo crescendo, muito além de suas prerrogativas, crescendo sobre as prerrogativas de outros poderes. Essas pessoas, naquele momento, se omitiram do processo. Mas essas pessoas agora, por uma necessidade básica, a gente vai discutir isso um pouco mais adiante, estão percebendo que cometeram um erro. Talvez deveriam fazer meia culpa. Mas mesmo que não o façam, pelo menos se juntem agora, só na defesa da democracia, não precisam gostar de ninguém aqui, mas defendam a Constituição, coisa que não fizeram lá atrás. Pois é, Augusto, está tudo escancarado e a gente acompanha, então, o ministro Gilmar Mendes atuando politicamente em relação à aprovação dessa PEC. Nós estávamos conversando, antes do programa começar, e o Piotr lembrou aquele filme Thelma e Luizzi, são duas, vou dar aqui um spoiler, duas mulheres que começam a viver livremente, cometem crimes, e perseguidas, elas estão ali à beira do penhasco, quando elas veem que a polícia cercou eles, elas aceleram. O Supremo está acelerando em direção ao penhasco. A indicação do Flávio Dino é a admissão de que a corte se transformou num partido. É o partido, o partido do Supremo Tribunal Federal, talvez seja hoje o mais poderoso do país, parece o mais poderoso. Há um paradoxo, aí é também o mais impopular. Nenhum dos ministros consegue andar sem pelo menos cinco seguranças na rua. Nós somos testemunhas de que, logo ali, em 2012, o Supremo viveu o seu melhor momento, cumprindo a lei e condenando, depois andaram descondenando, os envolvidos no mensalão. E foram tratados como juízes de verdade. A composição, o Gilmar Mendes já estava lá e agiu e soube entender a direção dos ventos. Agora, a volta à ribalta do Gilmar Mendes mostra que eles estão, sim, na defensiva, porque esse partido ficou com cara de partido. Eles escolheram o Flávio Dino, é dizer, olha aqui, é isso mesmo, estamos escolhendo um cara engajado para submeter a nossa vontade, o Legislativo e o Executivo. Eu, Executivo. Eles escolheram. Bom, o Gilmar Mendes acumula, nós sabemos, há muito tempo, as funções, como diz aí a capivara resumida dele, as funções de decano do STF, presidente de honra do Partido Supremo, capitão do Timão da Toga, conselheiro dos ministros hesitantes, organizador de seminários em Portugal, gerente da usina de habeas corpus para culpados e para aí vai. E aí vai. Pois bem. Ele teve de voltar agora para insultar integrantes de outros poderes e dizer que aqui não tem covarde, aqui nós somos corajosos, porque reduziram não funções, houve restrições não às funções do Supremo, mas sim aos abusos cometidos por integrantes do Supremo. Eles estão tentando reduzir o alcance do voto monocrático, é só isso. E se eles ficam indignados com isso, realmente se acham semideuses. Pois bem, em 2012 eles podiam andar na rua sem segurança e seriam aplaudidos. Saiam agora. É o partido dos odiados, em que eles estão submetidos a uma espécie de prisão também. E mais, se não entenderam, que estão na defensiva, é bom que entendam. Há um cadáver na praça à espera de explicações. Não adianta bancar o valente. Vão ter que explicar isso aí. Vão ter que paralisar esses inquéritos ilegais. Vão ter que dar um jeito aí na disseminação por todo o Brasil de tornozeleira eletrônica. Vão ter de parar com ilegalidades. Vão explicar o flagrante perpétuo. Eles têm que explicar o que fizeram e não há explicações. Portanto, o que eles vão conseguir é aumentar a impopularidade e vão descobrir que o poder do Supremo é moral. Sempre foi. Ele é respeitado. Esse tipo de comportamento não merece o menor respeito. Portanto, eles que dizem, então, defendemos a instituição, eles estão desmoralizando a instituição. E os jornalistas que vêm com ressalvas do tipo, o Supremo foi importante para garantir a democracia. Que tenham vergonha na cara e passem a tratar, pelo menos, da censura que ameaça a imprensa agora. Eles querem censurar. Eles estão assumindo o papel habitualmente desempenhado pelo executivo, que é mais cuidadoso. É controle social da mídia. É regulamentação. É censura mesmo. Não deu certo as censuras que eles tentaram impor lá atrás, no começo do inquérito do fim do mundo. O inquérito do fim do mundo é uma excrescência, é uma obscenidade que precisa ser resolvida já. E eles não vão avançar e não vão prender mais ninguém. Não vão prender. Porque perderam esse poder de polícia. E eles estão, por incrível que pareça, se preparando para a eleição municipal. Eles já estão agindo assim, porque eles querem controlar a eleição municipal. Pois eu digo aqui, a eleição presidencial de 2022 foi a última que ficou sob o controle de um partido formado por advogados que nunca julgaram nada na vida. Quem julgou foi o Luiz Fux e esqueceu tudo. E está em silêncio, aí está como os mudinhos do Bolsonaro, que quando abre a boca é para falar bobagem. Consta, o Piotr tocou num ponto interessante, que é esse cabo de guerra. Como é que vai ficar a relação entre as casas, Senado e Câmara, já que Arthur Lira, presidente da Câmara, resolveu desengavetar esse projeto que conflita, tenta frear essa PEC que foi aprovada pelos senadores? Olha, Paulo, eu quero lembrar que é o Senado que tem a prerrogativa do impeachment de um ministro do Supremo. Que o Gilmar Mendes, com aquela fala dele, com aquela postura esquisita, muito inadequada para o ministro do Supremo, mais adequada talvez para a linguagem da criminalidade, da marginalidade no país, ele ameaçou até isso. Olha, se vierem com impeachment, a gente considera inconstitucional, o que é uma aberração. Então, se houver esse racha dentro do Congresso, que já está muito acovardado, pusilânime, deixou a coisa ir longe demais, virou um carimbador da República, permitindo que um, por exemplo, deputado fosse preso pelo crime de opinião com o tal flagrante perpétuo, se o Senado resolver reagir, ele é o único que vai conseguir fazer valer o mecanismo de freios e contrapesos no país. E o país inteiro está aguardando isso. Ninguém mais tem paciência para a retórica do presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco. As pessoas querem ação. É ele que pode levar a plenário um dos vários pedidos de impeachment para começar a colocar ordem na bagunça, a colocar um garrote no leão descontrolado que acha que é Deus e manda em tudo. Então, veja, o que mais me assusta nessa história toda que nós estamos debatendo aqui, e meus colegas colocaram tudo de forma perfeita, é a normalização do absurdo. A imprensa, muitas vezes, trata com naturalidade esses ministros agindo como agentes políticos, articuladores de PECs. Eu quero resgatar um vídeo para mostrar que nada novo sob o sol, não. Barroso, o mesmo que disse perder o Mané numa mola, o mesmo que disse para a UNE, um ambiente de extrema esquerda, nós derrotamos Bolsonaro, ele já tinha se vangloriado aqui num evento nos Estados Unidos, de que ele enterrou uma PEC do retrocesso, aquela do voto impresso. Vamos ver. A minha gestão na presidência do TSE, eu precisei lidar com a pandemia, precisei oferecer resistência aos ataques contra a democracia e impedir esse abominável retrocesso, que seria a volta ao voto impresso com contagem pública manual, que sempre foi o caminho da fraude no Brasil. Além disso, ele foi desmentido ali por alguém presente, porque ele estava espalhando fake news. Nós vamos falar da censura que essa gente que se considera editora do país está querendo impor de vez, a gente, a imprensa, agora, eu, olha, eu fico pensando, não dá mais para entrevistar ministro do Supremo, porque daqui a pouco, imagina um ministro desse virar e falar, não, César de Batista é inocente. Opa, não, João de Deus tem poder transcendente. Como é que é? As urnas são invioláveis. Ih, caramba. E eles queriam a volta do voto em cédula. Aí não dá, né? Agora, ele estava se vangloriando de ter enterrado uma PEC. De novo, se eles querem participar de articulações de leis, eles precisam abandonar a toga e se candidatar a algum cargo eletivo. O que está acontecendo no Brasil está muito claro. O poder executivo, na mão de comunistas, está articulando diretamente com a última instância do poder judiciário para despensar o Congresso. A casa do povo vai ser irrelevante. E eles chamam a isso de democracia.